Hoje, nós temos dois dos melhores esportes brasileiros. Oi, pessoal, o que é? Eu sou Leila e aqui é Playtogether, onde nós trouxemos alguns dos melhores esportes do mundo do futebol e do mundo do surf e do mundo. Temos um pouco de futebol, 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 um pouco de futebol e um pouco de futebol. Hoje, nós temos dois dos melhores esportes brasileiros. Primeiro, nós temos dois-time WSL World Champion Gabriel Medina e o Real Madrid winger Rodrigo. Vamos dar uma chamada. No começo foi um pouco difícil ficar todos os dias em casa, era complicado. Você falou que no começo você jogou muito FIFA também, né? É, não tinha como. O dia inteiro jogando FIFA ou treinando em casa era meu passatempo. E você, Gabriel? Foram dias difíceis, né? De ficar em casa, eu estava acostumado com viajar, sempre estar em um lugar. Eu gosto de viajar, então eu tive que fazer coisas diferentes, porque eu não estava acostumado. Quer ficar em casa, arrumar coisa para fazer. Esse tempo foi bom porque eu estou aprendendo a tocar violão, tenho jogado videogame também. Tenho feito coisas em casa, então tem sido diferente. Até que tem sido divertido. Comecei a namorar nessa quarentena. Então, tem... Apesar do tempo ruim, né? Dessas coisas ruins estão acontecendo, teve coisas boas que aconteceram para mim. Como que começa a namorar na quarentena? Quando ninguém está vendo ninguém, ele acha isso. Eu dei sorte que foi lá no comecinho, né? Foi no comecinho da quarentena, então eu tive essa sorte. Adorei. E Rodrigo, você tem aprendido alguma coisa nova? Assim como eu também aprendi a tocar um pouquinho de violão. Também aprendi. Sim, bem pouquinho, ainda estou no começo, mas deu para aprender. E eu não fiz aula nenhuma. Um amigo meu que mora comigo sabe tocar e de ver ele tocando eu fui pegando. Aqui, você já voltou a jogar, mas sem fãs lá, né? É bem estranho. Bem estranho mesmo. Você faz o gol e não tem ninguém para comemorar assim. Você só escuta os gritos dos companheiros dentro de campo. É bem estranho. Mas como já teve bastante jogo, acho que a gente está se acostumando. Mas nada como ter os torcedores apoiando a gente. E como está para você, Gabriel? Porque surfar é uma coisa meio isolado mesmo, né? Deu para pegar uma onda? Sim, deu para treinar esses dias. Tenho surfado bastante. Competi e ainda não falaram quando a gente volta. Porque a praia é pública, né? Não tem como falar para as pessoas não irem. Está lá, elas podem ir. Eu não sei como eles vão fazer quando voltar tudo ao normal. Não sei se voltam também, né? Mas eu estou ansioso para ver o que eles vão fazer sobre as competições. Espero voltar a competir logo, né? E sem torcida, com certeza, é muito diferente. Deve ser estranho, né? Vocês dois também estão muito acostumados a viajar, né? Deve ser um tempo longo em um lugar. Deve ser a primeira vez em anos que vocês ficam no mesmo lugar. A gente que joga está toda semana em um lugar. Por mais que seja... Eu estou jogando na Espanha. Por mais que você viaja só entre a Espanha. Só que você está sempre... A cada três dias você está viajando para um lugar diferente. Então foi bem estranho assim também. Mas por um lado foi bom, porque eu tenho um pouco de medo de avião aí. Tem medo de viajar? Queria de voar? Olha só! Eu tenho. A gente só tem que estar acostumada. Eu tenho medo de avião quase todo dia e ainda não acostumei. Olha só! Eu achei que ia passar isso. Gabriel, a gente viu no Instagram que tem um filhote novo ali, né? Um cachorrinho novo. Ah, tem! Gente, que linda! Isso é o novo. Três? E... Tem mais uma lá fora. Tem quatro cachorros. Quatro, que delícia! Eu gosto de cachorro. Você assiste muito futebol aqui na Europa? Ah, eu assisto. Ah, o futebol europeu é muito bom de assistir. É... Inclusive que tenho amigos que jogam aí, né? Então... Acompanho. É... Ah, muito bom! Eu gosto de assistir o futebol. Como eu falei, antes de surfar eu jogava, né? Então... É... Faz parte um pouco da minha vida. Essa... Você começou surfar com nove anos, né? Comecei com sete. Sete? Mas novo ainda. Então, você começou surfar com sete anos. Então, provavelmente, morando no Brasil, você jogou futebol antes de surfar. Sim, é. Eu jogava futebol antes de surfar. É, desde que eu comecei a andar, né? Meu pai, ele jogava futebol aqui onde eu moro, profissionalmente. E aí, eu já tinha uma bola, né? Ficava brincando, tal... E aí, até no começo do surf que eu comecei a surfar, eu surfava e jogava bola. Fazia os dois. Aí, depois de um tempo, você tem que escolher um e se dedicar, né? E foi o que eu fiz. Sendo atletas, vocês dois são bem competitivos? Claro. Não tem como. Muito. Muito. É normal, né? Gabriel, fala pra mim aí o que a gente vai escolher e por quê. Então, eu tô indeciso, na verdade. Eu jogo, normalmente, com PSG e com Manchester City. Você joga muito? É, eu jogo. Jogo. Ah, praticamente... Não todo dia, mas... Quase. Já sim, já não. Eu tenho que melhorar. Eu vacilo muito. E você acha que... Será que você joga melhor do que Rodrigo? Não, né? Ferrando. Ah, o jogador, ele tem a visão de jogador, né? Ele sempre vai estar com... Pensando, né? Lá. Eu acho que o Rodrigo joga pra caraca, mas... Já vou botar pressão nele, já. Quando você jogar, você quer jogar com seu time mesmo? Real, né? Sim, sim. Real Madrid. São querendo que eu checo que você vai mesmo jogar com ela. Não, vou, vou. Imagina, ele sabe. Não posso... Não posso ir contra, não. E você... Ah, como que você sente jogando com você mesmo? Vendo você no jogo? Ah, é diferente, né? Mas eu... Acho que me acostumei agora. No começo foi, tipo, meio assim. Fiquei meio surpreso, assim. Mas acho que agora já deu uma acostumada. Quando era que eles botaram você no jogo? Acho que em outubro, assim, do ano passado já deu... Não tem tempo, não. Pra acostumar é legal. É. Quero ver um gol do Rodrigo aí hoje. Tomara que eu passe. Rodrigo jogando do Rodrigo. Sim. Ótimo. Então vamos lá. Vamos jogar Fifa.